Em 1964, quatro garotos de Liverpool foram para os Estados Unidos e mudaram o mundo da música para sempre. Desde então, nenhuma outra banda influenciou tanta gente quanto os Beatles. Eles influenciaram a cultura em geral, moldando não apenas o cenário musical, mas também a moda, o comportamento da sociedade e até mesmo a política. A enorme influência dos Beatles na música moderna é perceptível em todas as esferas. Todas as bandas que vieram depois, direta ou indiretamente, se influenciaram neles. Mas algumas bandas abusaram um pouquinho do que seria uma influência saudável. No vídeo de hoje nós vamos ver sete bandas que copiaram melodias dos Beatles. Então se você aprender algo novo, se você curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o like no vídeo porque isso me ajuda tremendamente, beleza? Bora lá pra lista. Em 1996, a banda americana de punk Sublime lançou a música What I Got, que possui uma melodia muito parecida com Lady Madonna. What I Got está em Ré Maior e Lady Madonna em Lá Maior, mas elas são essencialmente a mesma melodia. E isso fica comprovado se a gente colocar elas no mesmo tom. Se tem uma banda que nunca tentou esconder que os Beatles era a maior influência deles, essa banda é Oasis. Mas na música Seize Electric, essa influência beira o plágio. Mais uma vez as músicas estão em tonalidades diferentes, mas nós já vimos que isso é o de menos. Elas também possuem essencialmente a mesma melodia. Aliás, essa não é a única música dos Beatles no qual o Oasis resolveu prestar uma homenagem, digamos assim, em Seize Electric. O final delas é tirado da música A Little Help From My Friends. E mais uma banda punk que abusou das semelhanças foi The Offspring na música Why Don't You Get A Job. As duas músicas possuem um ritmo animado, mas o que realmente torna as duas músicas parecidas é de novo a melodia, que possuem praticamente o mesmo ritmo e contorno melódico. No entanto, as três primeiras notas de Why Don't You Get A Job são as três primeiras notas da escala comparada com as três primeiras notas de Obladí Obladá, que são as notas 1, 3 e 5, o arpejo maior do primeiro grau. Além disso, assim como na música do Oasis, o final de Why Don't You Get A Job quase que parece uma menção a Obladí Obladá. Mas apesar das semelhanças, até hoje nenhuma ação legal foi criada em cima dessas músicas. E como eu havia falado anteriormente, a influência dos Beatles está literalmente em todos os estilos. A próxima música da lista é do rapper americano Frank Ocean na música White Ferrari. Aliás, nesse caso aqui não somente a melodia é idêntica, como a letra é praticamente a mesma de Here, There and Everywhere. Dead Can Dance, o duo australiano, foram outros que roubaram uma melodia dos Beatles. Aliás, eu não sei nem dizer qual o estilo musical de Dead Can Dance. Deixa eu perguntar para o chat GPT. Qual o estilo musical de Dead Can Dance? World Music, Ambient, Neoclassical, Gótico, Étnico, Experimental. Enfim, esses caras aí lançaram a música Indus, que lembra muito Within You, Without You. Além das semelhanças na linha melódica, ambas as músicas têm o mesmo estilo e fazem uso da sitara indiana. Apesar disso, o duo alegou que não conhecia a música dos Beatles e assim que eles notaram a semelhança, eles entraram em contato com George Harrison pedindo autorização para usar a melodia. George Harrison concordou e deu autorização. Porém, a gravadora de Harrison exigiu que eles acreditassem em Harrison como co-autor da música, presumidamente recebendo parte dos Royalties. A próxima música da lista, ela é muito obscura, eu acho que ninguém aqui vai conhecer ela. Ela é de um joguinho de Mega Drive que eu jogava quando criança, chamado Dynamite Headdy. E desde criança, eu havia notado a semelhança dessa música. Com, é claro, Norwegian Woods. E eu deixei para o final o caso mais gritante de plágio aqui da lista. A música é The Killing of George Part 2, do ilustríssimo Rod Stewart, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal, falando sobre outro caso de plágio na música do George Ben-Jor. John Lennon, é claro, percebeu esse plágio descarado e ele não ficou nada feliz. E a entrevista dada em 2016 para o jornal inglês The Guardian, Sir Rod Stewart, não demonstrou nenhum remorso. Abre aspas. Realmente parece muito. Nada de errado com um bom roubo. Mas não se engane, não pense você, que os Beatles são pobres e coitados que foram roubados. A verdade é que na música não tem santo. No vídeo futuro aqui no canal, eu vou falar de músicas que os Beatles roubaram de outras bandas. Então se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder esse conteúdo, beleza? Por hoje é tudo pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho